Ha! Pode sentar se achar um lugar. E aí, seus vagabundos! Todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean, e hoje estou aqui mais uma vez com o meu convidado Super Mega Hiper Especial. Fala aí, convidado Super Mega Hiper Especial. Oi, eu sou o Goku. Eu não consigo gravar, é Super Ultra Mega Hiper Especial, sei lá. Eu achei que você ia falar, por isso que eu falei o negócio tão difícil. E bom, Cris, como que a gente tá fazendo isso aqui? Ó, essa semana tá sendo uma semana aí diferente que a gente tá fazendo, porque muita gente tem pedido pra gente jogar de novo. Cris, vem jogar aqui de novo o Hearthstone com o Jean, aqui não sei o que e tal. A Jean vai jogar StarCraft. Então a gente decidiu fazer o seguinte, seis partidas, tá? Três partidas de Hearthstone e três partidas de StarCraft. Então pra poder acompanhar o placar, pra saber quem tá ganhando, você vai ter que assistir lá tanto a de Hearthstone, quanto a de StarCraft que já passou. Então você vai ter que ver aí pra poder saber quem tá ganhando, quem vai ganhar e tudo mais. Mas isso não é uma competição, porque nós somos amigos e tal, mas a gente aproveitou e criou aí esses negócios pra ficar mais tenso, mais divertido e tal. Sim, então se você ainda não viu as partidas anteriores, vejam lá. Eu acho que eu vou deixar o link na descrição, Cris, o que você acha? É, deixa o link na descrição. Sim, então o link tá aí na descrição, pessoal. Hã? 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 Ih... Hã? Eu gosto disso, não pode jogar com esse bruxo aí. Esse bruxo não gosta dele, não? Eu não. Ó, então calma aí. Pô, eu vou aceitar as cartas que o papai do céu me deu. Papai do céu te deu. Vamos trocar essas duas aqui, que eu não gostei delas. É, melhorou um pouco. Não tanto, mas melhorou. Meu turno. Tá. É, eu queria começar primeiro. Minha carta custa 10 de mana, eu vou jogar ela nunca. Como assim? Você tem carta que custa 10 de mana? Eu tenho. Ah, é melhor terminar esse treco aqui antes de chegar no turno 10. Então calma aí, deixa eu ver o que eu vou jogar. Eu tenho aqui um tal de Ragnarok, sei lá. Hã? Ragnaros, como assim? Ragnarok, eu acho. Ragnarok? Aham. Tô vagabundo. Ah lá, ó. Tá feito. Pronto. Morri. Acabou o jogo aí. Acabou o jogo? Acabou o jogo aí. Como assim, velho? Acabou o jogo aí. A única coisa que eu posso fazer é jogar esse poder heróico. Minhas cartas veio ruim pra Dedéu. Vocês caem tudo da auto de mana aí? Sim. Então calma aí, deixa eu ver o que eu jogo aqui. Eu vou rezar pra que você não acabe logo o jogo, porque senão eu vou ter que jogar elas, né? E aí eu vou ter que ganhar, né? Ah, eu vou ter que ganhar, né? Então vai, vamo mandar isso aqui. Ololó, 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 ololó. Aqui. Aqui. E destrua esse treco aqui. Não quero cartas de ser bufai, não. Vai nessa que eu não te conheço, Cris. Vai nessa. O quê? É, eu deixei isso aí, olha, eu deixei esse treco aí na mesa, você bufou ele e ficou lá, com 5 de ataque e 5 de vida, eu não consegui isso não. Quem não viu o último vídeo vai ver lá. Sim. Ai, meu Deus do céu, eu não gosto desses burló aqui. É pra dizer que é divertido os barulhinhos que eles fazem. Então, vamos aqui, isso aqui. Vamos destruir esse treco aqui, o cara não tem esse treco na mesa, não. Ah, não, velho, não, se não vale, Gê. Não vale o quê? Se não vale, Gê. Que sacanagem. Vou colocar outro, vai. Ai, meu Deus. Vou colocar outro. Vamos ficar destruindo isso aí pro resto da vida. Não tenho carta, eu vou fazer o quê? Todas as minhas cartas são acima de 10. Três. Então, vamos fazer isso aqui. Isso. Ai, por que que não tem aquela carta aqui da Daniela agora? Ai, meu Deus do céu. É, meu medo, tem isso mesmo, velho. Eu não gosto disso. Estrar esse treco. Para, deixa ele aí, velho. Ele é tão inofensivo. Sim, é tão inofensivo. Tem um já que tá aqui. Não, para, chega. Eu tô morrendo, eu não fiz nada, não tinha que tá aqui ainda. Você pode atacar na décima rodada. Ah, beleza. Minhas cartas são de 10, pronto. Eu vou dificultar tua vida agora um pouco. Ah, vagabundo. Sabia que você ia ter um provocar. Sim, pelo menos uma tem que ter, né, cara, pô? Então você vai ver uma carta lendária aí, Cris. Ah, não. Pronto. Olha lá. Que que é isso? Eu não sei o que isso faz, eu só sei que vai dar... É problema. É problema. Então, calma aí, vamos tomar um jeito de destruir esse treco. Tudo de uma vez? Sim. Na expectação, vai só um primeiro, depois do outro. Então vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 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 nove... Caraca. Eu não vou conseguir ganhar nessa rodada aqui. Mas, vamos destruir isso aqui. Ah, não. Essa é a minha ira, essa é a minha ira Poxa vida Tem uma carta aqui pra me salvar Mas eu não posso usar ainda Que droga cara, eu não tenho nenhuma carta nem de cura Cara, que deck Deck de macumba isso aqui, cara Isso é deck de macumba? Sim, velho Deck de macumba esse negócio aqui O seu ou o meu? Ah, o meu, cara Ah, eu vou ter que botar esse negócio aqui pra tentar salvar Pensei que... Pensei que sim É mais difícil aí, sei lá Colocou outro provocar, mas calma aí Esse é um outro lobinho ali Hum, não tem besteira Acho que já era, quer ver? Pô, tem um de vida, não, mato, mato provocar Sim, vou ter que matar ele Agora fica olhando, ó Pum E... Passa o turno, passa o turno Ah não, foi muito rápido essa Cara, eu não consigo pisar nem minhas caras Vitoria Mas é isso aí galera Vamos pra próxima partida aí depois Acompanha também lá no StarCraft Que a gente vai, vamos ver se eu consigo dar uma surra No Jean, o Jean me dá uma surra Que o Jean tem treinado aí StarCraft aí Insanamente, quem sabe aí vai rolar alguma coisa aí Sim, o Chris tá me dando umas dicas lá Que isso, eu tô gostando, velho Eu tô te dando umas dicas boas pro Jean lá E o Jean tá me dando umas dicas erradas aqui, cara Mas se você gostou, é isso aí galera Acompanha essa saga aí dessa semana E aí, se vocês gostarem, a gente traz mais E enfim, a gente vai ficando por aqui Quer falar mais alguma coisa? O Rapstone é até o horário Não posso finalizar Eu sei que tem que finalizar, vagabundo Que isso Não, pode finalizar sim, Cris Mas, então se você ainda não deu seu joinha Deixa aí o seu joinha Compartilhe também lá no Facebook com seus amigos Que isso é muito importante Vocês não sabem o tanto que isso ajuda a gente, não é, Cris? Sim, hashtag importante É, importante Vagabundo sabia, Cris Eu não podia deixar você falar Tinha que finalizar Nos comentários aí, hashtag importante Muitos joinhas também Tá bom Até mais, pessoal Vagabundo 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 Importante Antes o pessoal vai te inscrever O pessoal não vai nem conseguir nem escrever o que tu fala Vagabundo Por change, man Deu vida